E aí manos aqui é o Nero, até tudo bem com vocês mais um vídeo e bom galera dessa vez eu estou assistindo no canal mais um episódio da nossa série de arc rp e dessa vez mano vamos fazer a caverna fácil do gelo pra gente conseguir algumas bps diferentes diferenciadas como diz meu parceiro viniciusxk vai lá no canal dele é o meu novo parceiro de canal é o canal dele é bastante bom recomendo vamos lá no canal dele viniciusxk tá aí na descrição eu espero espero que não esqueça e é isso é vamos lá eu vou pegar aqui eu já tô tudo aqui né só deixa eu pegar um pouco mais de carne vou roubar minhas carnes mas beleza tá beleza bora ir de piteiro porque piteiro é mais rápido que a gente tava se chover aqui mas beleza vamos lá com piteirinho bora procurar algum algum lugar pra pra fazer a nossa base e fazer a caverna do sul que é o objetivo primário né eu quero fazer a nossa base no mesmo lugar onde eu fiz a minha base lá no single player da minha série principal que não é mas eu vou continuar fazendo episódio tá galera vou continuar fazendo episódio daquela série vai ser um episódio na próxima quinta feira se não me engano hoje não sei não sei que dia hoje mas vai sair um episódio ou quinta feira ou ou domingo um desses dois dias beleza ou já saiu quer dizer já saiu né é já acabou de sair então nem vou falar é que eu tô gravando adiantado então nem adianta nada falar porque provavelmente você já assistiram esse esse episódio episódio 60 da nossa série art mobile na primária né galera já deixa o seu like e se inscreve no canal pra gente chegar aos dois mil inscritos mano vai ser super top se a gente chegar a esse número incrível redondinho supimpa topster mas é isso então vamos lá aí galera achei o local que eu quero fazer a base mas tá muito perto de uma outra base né mano aí é tão aí a troll mano tá muito perto daquela outra base ali mano a gente pode até fazer aliança né mano eu não sei ou é antiga essa daqui bora ver seis dias né não é beleza tá perto mas não tá tão perto também né eu faço pra ali ó essa base aqui em cima a gente faz aqui embaixo ó e essa base nem é nem é base mesmo é só um um local estranho mas eu vou fazer aqui então a nossa base e tirar o print aqui para colocar lá no grupo bom galera então vamos lá na caverna que a gente pegar e deixar algumas bps de armaduras aí galera cheguei aqui no na caverna deixar meu pteiro aqui mano para não não ter risco de ele morrer aqui ó nossa mano sem querer eu desbloqueei aqui a caverna e ganha SP mas é isso bom eu já fiz essa caverna umas três ou mais vezes aqui no canal então nem nem vou explicar muito só vou só vou só vou ir mesmo ao nossa que travadeira beleza 5x mano tá aqui vou usar essa câmera normal mesmo aqui ó por enquanto tá de boa nossa que travadeira vamos lá desculpa pela travadeira aí mano que tá muito travado aqui pra mim também beleza meu deus peguei aqui a coisa sem querer a nota mas de boa bora aqui bora jogar esse negócio aqui e vamos lá ai meu deus boa moleque calma beleza peguei aqui o artefato vou pegar aqui essa nota aqui beleza acho que eu já não tenho uns 10 níveis já essa parte aqui é tensa hein galera e ainda mais que tá travando se eu morrer aqui ai ferrou mesmo jogar bem ali ó fui um quase galera nossa agora só essa ai nossa que tensa velho tá travando mais que tudo agora agora vamos sair boa moleque aí mano bora ver quanto que vem a gente opor eu acho que uns 20 hein 7 níveis já só beleza vou pra nível 68 vamos ver aqui ó um pouco de coisa aqui um pouco de vida um pouco de tá bom assim boa cadê meu piteiro tá aqui vamos lá resgatar o artefato eu acho que eu vou fazer isso mais umas não sei quantas vezes mano mas acho que mais de 3 duas vezes eu vou fazer isso porque meus ganchos estão acabando e cada cada vez que eu vou na caverna eu gasto eu gasto 2 de gancho então eu tenho 4 e só vai dar pra fazer mais de 2 vezes bom galera vamos lá aqui vou ativar até a missão mano deixa eu ativar aqui a missão é boa ativar aqui a missão e pegar o tributo vamos ver o que que vem espero que venha balmy e alguma parte de roupa o que a gente ganhou deixa eu ver nossa não ganhou nenhuma parte de roupa pra ver que tristeza da minha vida mano meu deus do céu mas beleza eu vou fazer mais 2 vezes e as 2 vezes eu vou só aqui resgatar o artefato e é isso bom galera eu já regastei aqui os artefatos eu não consegui gravar pra vocês porque meu celular descarregou no meio e deu ruim corrompeu a gravação mas é isso eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui de novo é aqui eu vou mostrar pra vocês deixa eu abrir aqui a porta olha eu consegui essas bp aqui ó essa 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 e essa beleza ó essa calça aqui tem 800 de defesa aqui tem essa bota que tem 625 esse capacete tem 300 e esse litoral tem 434 beleza eu vou equipar eu tô com 400 de defesa agora eu vou equipar essa armadura aqui olha que bonito ó já tô com 1000 de defesa mano tem até uma outra aqui ó que eu posso até usar aqui peraí ah não essa daqui é normal mesmo eu vou pegar agora um pouco mais de metal lá no lá no outro lado aqui do lado tem mais metal tá vamos aqui colocar tudo aqui e fazer a nossa a última última parte de armadura última não peraí falta a calça e a bota vou fazer essa calça aqui com muita dor ou a bota acho que eu não vou fazer a calça porque é muito cara essa calça acho que eu vou fazer a calça de outra forma é vou fazer vai foi ai que dom no coração gastado desse ferro mas tudo bem por vai o tom é quem س Obrigado.